Uma coisa já ficou clara pra todo mundo sensato e atento Há uma ala militante da nossa imprensa que torce pelo pior Só pra poder derrotar Bolsonaro Esses militantes disfarçados de jornalistas nem conseguem esconder mais Eles avisam que vão dar notícias positivas lamentando isso Eles usam termos ridículos como despiora da economia Pra não ter que falar da melhora dos dados econômicos E olha, esses dados continuam melhorando O Brasil gerou quase 200 mil vagas de emprego com carteira assinada No mês de abril agora de 2022 Segundo o Caged, que foi divulgado hoje, na segunda-feira Pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social O número é o resultado de 1.854.000 admissões E 1.657.000 demissões no período E o dado de abril superou as expectativas do mercado Que na média apontavam pra geração de algo como 174.000 vagas Segundo o relatório do Bradesco O Brasil, aliás, foi o país que mais reduziu o desemprego no último ano Com isso, o país se destaca com o maior crescimento de vagas de trabalho Entre vários países do mundo A massa salarial está apenas 5% abaixo do patamar pré-crise Mesmo num cenário de alta inflação A dívida bruta do governo federal diminuiu muito mais rápido do que era esperado por vários analistas Antes da pandemia, essa dívida bruta estava em 78% do PIB Isso é herança dos governos de esquerda Depois de um forte crescimento produzido pelos gigantescos auxílios emergenciais Da pandemia necessários, ainda mais num contexto de lockdown A dívida já voltou aos níveis pré-crise Isso significa que é um governo com responsabilidade fiscal O Brasil apresenta o melhor desempenho do mercado também Esse ano até aqui O real foi a moeda que mais se valorizou frente ao dólar Enquanto a maioria das moedas perdeu valor E entre as grandes bolsas do mundo A do Brasil, Bovespa, foi a única que entregou uma performance positiva até aqui Isso num ano eleitoral Apesar das pesquisas colocarem Lula como grande favorito O que se fosse realmente crível dessa maneira Levaria uma boa atenção aos investidores cá entre nós As projeções do mercado para crescimento da economia brasileira Esse ano também deram um salto nas últimas semanas Em 29 de abril, quando o relatório Focus foi publicado pela primeira vez O ponto médio das projeções sinalizava uma alta de apenas 0,7% Nessa segunda-feira, numa divulgação parcial Por causa da greve dos funcionários do Banco Central As projeções já apontam para uma expansão de 1,2% do PIB A soma das riquezas geradas na economia As previsões podem ter uma nova alta Considerando os números divulgados nos últimos cinco dias A expectativa de crescimento já passa para 1,5% Esses dados parciais refletem os números do PIB do primeiro trimestre Que teve um crescimento de 1% Frente aos últimos três meses de 2021 Segundo dados levantados pelo IBGE Também acima das expectativas Como fica claro, o governo federal vem fazendo o dever de casa Não fosse a pandemia, ou melhor, a reação à pandemia Por governadores e prefeitos que com o aval supremo Saíram fechando indiscriminadamente a economia E impedindo as pessoas de trabalharem Não fosse a guerra da Rússia na Ucrânia O enorme esforço de sabotagem Por parte de um ativismo judiciário E também de abutres do Congresso Que, por exemplo, obstruíram reformas ou privatizações Podemos apenas imaginar como estaria o cenário econômico hoje Para efeito de comparação, basta dar uma olhada No estrago causado pelo governo lulista Na Argentina Onde a inflação deve bater incríveis 70% esse ano Não é por acaso que os nossos jornalistas Nem lembram mais da existência do nosso país vizinho, não é mesmo? Cujo governo elogiavam durante a pandemia Por seguir a ciência A turma que torce contra está ficando sem narrativas Dito isso, claro que ainda há muitos problemas econômicos Como a elevada inflação Que é um fenômeno mundial Aqui nos Estados Unidos Bateu o recorde em 40 anos E Joe Biden tem muita responsabilidade por isso sim Mas nem sempre o eleitor leigo Faz essa ligação Ou compreende o elo causal Aqui o governo terá uma necessidade De preparar uma boa comunicação Durante a sua campanha eleitoral Para deixar claro Que o problema existe Apesar da gestão de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes E não por causa dela A oposição só conta com isso Uma mentira que acaba responsabilizando o governo federal Pelos problemas econômicos causados em boa parte pela própria oposição E aí E aí Obrigado.